Eu queria ver o escuro do mundo Onde está tudo o que você quer Pra me transformar em que te agrada O que me passa a ver Leone e Paula Toller tiveram um relacionamento que resultou em casamento no início da carreira da banda Kid de Abelha. A química dos dois era muito boa tanto nos palcos como nas composições e na vida. Porém o tempo foi passando e o que era bom foi se tornando desgastado e complicado. Nesse momento entrou Herbert Viana na história e tudo se complicou ainda mais. É galerinha, não foi apenas Johnny Ramone que roubou a mulher de seu colega de palco. Herbert também se prestara a esse papel aqui na cena brasileira e foi o pivô da separação de Leone e Paula Toller. A relação entre os músicos do Kid de Abelha tornou-se tão insustentável que Leone saiu da banda e montou o Heróis da Resistência. Para depois seguir carreira solo O Kid continuou sem ele e encerrou as atividades alguns anos atrás. Já os paralamas seguem firmes até hoje. Desse relacionamento surgiram músicas como Nada Por Mim Jovens Paula e Everton precisariam ter muita maturidade para lidar com um relacionamento exposto ao olhar público e principalmente a competição de serem líderes de duas das maiores bandas de rock. E segundo o próprio Herbert diz em sua biografia eles não tinham essa maturidade. Explicando que havia um espírito de competição entre eles. Tenho certeza que eu contribuí para isso porque sou muito dedicado ao meu lance. Desde o começo o Kid de Abelha vendia mais discos e era mais famoso mas a partir do passo do Louie a gente começou a crescer aí veio o Selvagem que foi aquele negócio. Pelo lado dela começou um ressentimento ela é uma pessoa extremamente competitiva bem mais que eu disse Herbert em um trecho da sua biografia. Aí em meados de 1986 Paula revela ao Herbert que tem um novo amor o qual ela está casada até hoje que é o Luiz Faria. E aí o chão desmontou para o líder dos paralãs. No fundo do poço Herbert relata que nesta época ele teve experiências muito intensas com drogas e também fala de como ele se sentiu sozinho após o término da relação. Eu gostei muito dela. Foi um sofrimento tão grande. Essa coisa de traição me fez muito mal mesmo. Acabou com a minha autoestima. O disco em que a gente escuta o Herbert chorar é o Bora Bora de 1988. Citando o trecho em que ele canta Te imagino com outro cara numa praia em Bora Bora agora na faixa título do álbum mas é nas músicas Uns dias e quase um segundo que ele bota para fora de uma vez e expõe até de forma muito corajosa. Essa música é super pessoal, né? É difícil Esse disco tem umas coisas que são difíceis de você falar Todo mundo pensa isso Será que você ainda pensa em mim? Mas é uma coisa piegas, né? De você colocar numa canção E coisas de possessividade Quais são as cores e as coisas para te prender? Eu te odiei uns dias Eu quis te matar São sentimentos comuns São coisas que todas as pessoas sentem, né? E que são difíceis de dizer porque são muito simples Um dia a Herbert e Paula se encontraram em um evento e conversaram A Herbert disse a ela Tu vale ouro Já me rendeu muito dinheiro Obrigado por me arruinar E render boas canções Aí ela riu Paula e Toler Nunca expôs muito sua relação Mas em uma entrevista à revista Trip Ela disse o seguinte Ao ser perguntada E seu namoro ou casamento com o Herbert Viana Foi uma coisa meio moleque ou já era uma coisa madura? Aí Paula responde Já era uma coisa madura Foi a primeira coisa madura que havia plano A gente ficou dois anos no máximo E o ano de separação Que é um outro ano de vai e volta, sabe? Bem Foi bem complicado As músicas dos Paralamas do Sucesso apresentam diversos temas que vão de críticas sociais até relacionamentos amorosos Uma dessas canções sobre o amores é o hit Bora Bora presente no álbum do mesmo nome de 1988 Que foi composto inspirado em sua ex-mulher Paula Toler E Herbert falou numa entrevista para o programa Agente de Expressão como foi difícil gravar esse disco Tem um disco que foi muito difícil para mim fazer que foi depois da coisa com a Paula que foi uma época que eu sofri muito 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 mesmo fiquei muito só Mas você sofreu por quê? Pela separação? É Eu sofri por... Não Não exatamente Eu sofri porque eu achava que eu tinha feito o melhor e tudo certo e tudo... Todas as... Toda a entrega todas as flores Eu achava, né? Mas não tinha percebido o quanto de mal também eu tinha feito E aí sofri muito Mas eu, por sorte faço música e consigo purgar essas coisas através da música E conseguir fazer coisas que eram foram dolorosas para escrever coisas como Às vezes te odeio por quase um segundo ou eu quis te matar É muito difícil você dizer isso E é muito difícil você sofrer em público e cair ajoelhado na frente de todo mundo Bora Bora é uma ilha da Polinésia Francesa na Oceania É um lugar paradisíaco O Herbert chegou ao nome dessa música por causa de um filme chamado Do Fundo do Coração Que é uma comédia romântica sobre um casal e a mulher quer fazer uma aventura para Bora Bora Eles discutem e se separam Aí ela tem um caso com um cara Aí tem uma referência para a Paula Toller Afinal ela tinha pedido um tempo e acabou conhecendo o futuro marido É isso aí meus amigos Um relacionamento que rendeu muitos frutos de muitas músicas boas Qual é a sua canção favorita do Kid Abelha e do Paralamas do Sucesso Deixe aí nos comentários Eu leio todos os comentários tá E aperte o like é apenas um clique para você mas para a gente faz muita diferença Se inscreva no canal ative o sininho de notificação e um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti